Segundo dia de gravação Tô ficando doida Porque chegou uma música, gente Que era tudo o que eu queria fazer Apaixonei, acho que tem tudo a ver comigo Tô numa expectativa muito grande Pra colocar a voz nessa luz E aí é muito louco Porque eu fico imaginando esse som Tocando na casa das pessoas Se propagando No momento delas Na intimidade delas Acho que muita gente vai fazer amor Com esse som Eu seria uma das primeiras, com certeza Música 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 Música